Que sucesso! Uribe Uruaiena no litoral Encerrando a temporada nesta sexta-feira Dia 10 Na Saquem Capão da Canoa Mas tá eu, Daniel Torres Ele tá lagarteando Ele tá até dormindo Acorda aí, Che Mas parece um camarão, rapaz Olha, eu te falei Vai te proteger Esses raios são ultra violentos Só pra ele Prazer Prazer